Música Vamos usar esta animação para entender melhor os conceitos relacionados com o são. Temos um emissor de são e um ouvinte. O movimento vibratório das partículas à volta do emissor de são resulta na onda sonora que estão a ver. No são há transporte de energia, mas não há transporte de partículas. Quanto mais afastada estiver uma partícula do emissor de são, menor será a sua oscilação, porque a mesma energia se distribui por uma área maior. Vamos afastar o ouvinte do emissor de são. De facto, quanto mais afastado está da fonte sonora, mais difícil é ouvir o são por ela emitido. Quanto mais perto está da fonte sonora, mais fácil é ouvir o são por ela emitido. O movimento vibratório das moléculas leva ao aparecimento de zonas com mais moléculas e outras com menos. Na figura, as zonas escuras são zonas de compressão, ou seja, mais ar no mesmo volume. São zonas que têm uma pressão maior do que a pressão normal do ar. As zonas mais claras são zonas de rarefação do ar. Menos ar no mesmo volume e têm uma pressão menor do que a pressão normal do ar. Podemos dizer que o som no ar é uma onda de pressão. Estas ondas dizem-se longitudinais porque as partículas do ar oscilam nas direções de propagação da onda. Vamos passar à quinta parte da animação. Temos uma onda sonora a propagar-se à pressão de uma atmosfera. Será que a variação da pressão atmosférica altera o são? Vamos verificar. Vamos ligar o são e vamos diminuir a pressão. À medida que diminui a pressão, é cada vez mais difícil ouvir o som. Quando a pressão é igual a zero atmosferas, atingimos o vazio, onde não se ouve nenhum som. O som propaga-se em sólidos, líquidos e gases, com velocidades diferentes, mas necessita sempre de um meio material para se propagar. Por isso, as ondas sonoras são denominadas ondas mecânicas. Vamos voltar à primeira parte da animação. O que acontece se alterarmos a frequência da onda sonora? Vamos ligar o som e vamos aumentar a frequência. Aumentando a frequência, o som é mais alto, agudo ou fino. Na onda sonora, a distância entre as zonas de compressão diminui. Vamos agora diminuir a frequência. Diminuindo a frequência, o som é mais baixo, grave ou grosso. Na onda sonora, a distância entre as zonas de compressão aumenta. Assim, a altura do som está relacionada com a frequência de vibração. O que acontece para uma dada frequência se alterarmos a amplitude da onda? Vamos verificar. Vamos aumentar a amplitude. Aumentando a amplitude, o som é mais forte, corresponde a uma onda de grande intensidade. Na onda sonora, vemos que as zonas de compressão ficam mais escuras, o que se traduz numa maior densidade de partículas, melhor dizendo, num aumento de pressão. Vamos agora diminuir a amplitude. Diminuindo a amplitude, temos um som fraco, correspondente a uma onda de pequena intensidade. As zonas de compressão ficam mais claras. Há uma diminuição de pressão. Assim, a intensidade da onda é tanto maior quanto maior for a amplitude para uma dada frequência e tanto maior quanto maior for a frequência para uma dada amplitude. Vamos passar à segunda parte desta animação. Nesta segunda parte, vamos proceder à medição do comprimento de onda. Temos aqui uma simulação do tempo de propagação da onda. Para 0,0151 segundos, vamos medir a distância entre duas zonas de compressão consecutivas, ou seja, o comprimento de onda. Situamos as barras verticais nas zonas de compressão, e com o auxílio de uma régua, vamos medir o comprimento de onda. E temos um comprimento de onda de 0,7 metros. Vamos alterar o tempo. Vamos alterar o tempo. Para um tempo de 0,0442 segundos, vamos novamente medir a distância entre duas zonas de compressão consecutivas, ou seja, o comprimento de onda. E temos um valor de 0,7 metros. O comprimento de onda é igual. Não depende do tempo de propagação da onda. Mas será que depende da amplitude? Vamos aumentar a amplitude. Vamos proceder novamente à medição entre duas zonas de compressão consecutivas. E temos um comprimento de onda de 0,7 metros. Concluímos novamente que o comprimento de onda não depende da amplitude. Mas será que ele depende de alguma grandeza? Não depende do tempo de propagação. Não depende da amplitude. Vamos ver a frequência. Vamos aumentar a frequência. Não tivemos a mesma amplitude. E verificamos que o comprimento de onda é de 0,4 metros. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Vamos agora passar à terceira parte da animação. Vemos duas ondas provenientes de duas fontes diferentes a propagarem-se com a mesma frequência. Vamos ligar o som. Podemos ver que nesta zona há sobreposição das duas ondas que correspondem a uma interferência. Vamos mudar o ouvinte de lugar e verificar se a intensidade sonora é a mesma. Aqui o ouvinte ouve mal o som. Temos uma interferência destrutiva. Ou seja, as ondas estão em oposição de fase. E vamos passar para a quarta parte da nossa animação. Aqui vemos uma onda sonora que bate numa superfície polida e de material elástico, voltando para a direção de onde veio. Ou seja, dá-se o fenômeno da reflexão. A onda incidente e a onda refletida, que se propagam na mesma direção, em sentidos opostos, sobrepõem-se, dando-se uma interferência por reflexão e originando uma onda estacionária. Eª! 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 Legenda Adriana Zanotto